Certa vez, um grande homem disse que tudo é amor, que a alegria é o amor sublinhado, que a paz é o amor em repouso, que o cavalheirismo é o amor em sociedade, que a fé é o amor em campo de batalha, a mansidão é o amor na escola e a temperança é o amor em exercício, a bondade é o amor em atividade e que o altruísmo é a melhor forma de amar, que é saber se colocar no lugar do outro, servir ao outro. Se você quer o maior pedaço, se você quer o melhor, se não importa quem estiver precisando, mas a sua necessidade sobressair, então você precisa reaprender a amar. O amor está em tudo, é o amor que move o mundo. Nessa série sobre como construir bons relacionamentos, nós vamos falar de sentimentos e emoções, o que verdadeiramente afastam ou aproximam as pessoas. E aí, juntos, podemos analisar quais são as nossas atitudes para construir melhores relacionamentos. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!